Bem-vindos todos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube da Escola Clássica. Hoje eu vou falar de um versículo muito famoso do Evangelho de São Mateus. Neste versículo nós temos o momento em que Jesus pede aos seus discípulos ou diz aos seus discípulos que vai torná-los pescadores de homens. Mas aqui tem algo incrível que nós só podemos captar na leitura em grego e latim. Ou tem algo que nessas línguas, na escrita dos Evangelhos, tanto o Evangelho original de Mateus em grego koiné, quanto aqui na tradução da Vulgata ou Neovugata, que nos permitem um aprofundamento maior no entendimento dessa passagem, desse versículo, que é o versículo 19 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. se vocês querem, então, saber até o final o que tem de tão sublime aqui, então, antes de mais nada, inscrevam-se no nosso canal da Escola Clássica e preparem-se para conversar comigo, para comentar aqui, comentar, perguntar. E aí, permanecer aqui até o final, pessoal. Se vocês querem, então, ver mais vídeos como esse também, inscrevam-se no canal. Muito bem. Primeiro eu vou ler isto em latim, porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil de entender o texto latino dessa... Enfim, dessa frase de Cristo tão importante para tanto para os cristãos, quanto para todos os cristãos, quanto para os católicos, que nos leva à ideia de um apostolado, nos leva à ideia de chamar os homens a um apostolado, chamar as pessoas, a nova do Evangelho, né? Vamos dizer assim, a mensagem nova que se tem para passar, o anúncio da boa nova. E, em latim, nós lemos desse modo. Então, vinde após mim, vinde atrás de mim, vinde comigo, vinde atrás de mim, vinde após mim. Et fatiam, e farei, et fatiam vós, farei de vós, ou vós farei, piscatores hominum, pescadores de homens. Então, a primeira coisa que... Eu acho que todas essas palavras que estão aqui são de fáceis entendimento para quem fala em português, que vocês leem, venite, vinde, do verbo venire, que é o mesmo verbo vir em português. Venite, post, me. Aqui, fácil também compreender esta preposição, post, com o pronome me. Et fatiam, do verbo fatire, que está no futuro, né? E farei, fatiam vós, piscatores homens. Piscatores. Esta palavra, que em português nós temos pescador, pescadores, ela parece nos... Ela parece se distanciar um pouco da sua... do seu radical de origem, que tem a ver com piches. A palavra piches, vocês podem repetir, é fácil de escrever, ao invés, vocês talvez em português escrevessem P-I-C-H-I-S, piches, mas em latim nós escrevemos esse som de X, aqui nesse caso, com S-C, piches. Na pronúncia reconstituída, nós leríamos pisques, né? Pisques. No plural, pisques. E aí vem, então, piscator, piscator, piscatores, como nós temos aqui. Tem a ver, então, aqueles que pescam, aqueles que caçam peixes, vamos pensar nesse sentido, né? Aqueles que trazem os peixes do mar são os piscatores, em latim. Mas há uma diferença entre a tradução, há uma diferença muito interessante entre a tradução disso, a tradução latina deste texto grego e o texto grego. Notem, então, guardem essa informação de que piscator vem de piches, que é peixe. No texto grego, cai legei autois e disse a eles. Legei, diz, né? E diz a eles. Cai é a mesma conjunção et que nós temos em latim, a mesma conjunção e do português. Cai legei autois. Deu te, da mesma forma vinde, né? Deu te, opiso, opiso. Ou seja, atrás também, né? Post, após. Opiso, mu. Nós temos aqui o uso diferente do pronome. Enquanto, em latim, nós vamos ter esse pronome no caso acusativo. Aqui no grego, nós vamos ter no caso genitivo. Cai. Eu farei, está no futuro. Rümás. Farei de vós. Aqui em grego eu tenho Rümás, que é o nosso pronome na segunda pessoa do plural. No caso acusativo também, assim como em latim, vós. E depois, como vai ser Piscator. Piscator vai ser Halieus. Tá? Halieus. Em grego. E Piscator em latim. Pescador. O mais interessante desta palavra, e agora a diferença aqui, antes de falar a diferença, nós temos o final, é Halieus Antropon. Que é de homens. Antropos é homem. Assim como homo ou homo em latim. E antropon está no genitivo plural. Antropos, antropon. Então, repitam comigo. Halieus antropon. Pescadores de homens. Repitam comigo mais uma vez. Halieus antropon. Então, esse Halieus, esta palavra grega, que significa Piscator, tem uma particularidade interessantíssima. Enquanto Piscator em latim parte do mesmo radical de Pichis, de peixe, né? Halieus vem do radical de Halis. Halis. E o que significa Halis ou Halas? Nós temos essas duas palavras para significar isto. O que é Halas? Halas significa Sal. Sal. Quem são, então, esses Halieus? são homens salgados do mar. Os homens que ficam salgados do mar ou que vivem no sal. Notem. São aqueles homens que voltam da praia com aquele cheiro, né? Do sal, do mar, da maresia. Halieus. Olhem a diferença. Para um, para os gregos, então, Piscator está ligado, né? A palavra Halieus está ligado, então, ao sal, enquanto, em latim, Piscator, a peixe. As duas têm a ver com o mar, com as profundezas do mar, porém, em grego, nós temos, além da analogia com pescadores, nós temos uma palavra que vem de salgado, de quem vem do mar, do pescador que vem do mar, salgado. Então, de Halas, nós vamos ter Halieus e aqui Halieis no plural. Lembram daquela outra passagem do Evangelho em que Cristo diz Vós estes sal, terre, vós sois o sal da terra? Em grego, nós vamos ter Halas, Halastesges, sal da terra. Só que aqui em fazer pescador de homens, nós temos ainda este radical que lembra novamente o sal. Estes homens salgados, os pescadores, então, pescam para si os homens, para o seu apostolado, mas pescam no meio do sal. Isso é interessante, né? Então, Cristo quer fazer dos homens, ou mostra, fala que os homens são o sal e depois os chama de aqueles salgados pescadores. Aqui, se nós lermos em grego, nós vamos ter essa nuance desta palavra Halieis. Notem, o sal é aquilo que agrada, que tempera a comida e quando Cristo diz que nós somos o sal é porque nós podemos nos tornar agradáveis. Então, quando diz que os seus discípulos são o sal é porque eles podem tornar a terra mais agradável, a terra um lugar temperado, a terra um lugar até mesmo prazeroso de se viver, ou seja, viver para o céu aqui, para o pai que está no céu. Estou falando só do sentido das palavras mesmo, dos evangelhos. E, quando ele diz então Halieis, vai dizer pescadores de homens, Halieis Antropon vai dar esse sentido. Vão ser os homens, os marinheiros de homens, os pescadores de homens, aqueles que estão no meio do sal trazendo para si a sua pesca, né? Então, trazendo para este novo mundo, para esta novidade que o evangelho traz. Isso é muito interessante. Aqui, a profundidade dessas palavras gregas, nós devemos entender que este aqui é um livro, os evangelhos são livros bastante projetados, tá? Então, embora nós saibamos que o evangelho de São Mateus, por exemplo, vem de anotações de catequés, anotações para a educação dos cristãos, dos primeiros cristãos, depois transforma-se então, num evangelho completo e com a narrativa ordenada, mais ordenada possível, como foi aqui, como nós vemos nos sinópticos, tá? Nós também vemos aqui que a escolha de palavras, na verdade, ela é muito precisa, tá? Ela é muito planejada, muito cuidada. E em latim também é muito bem cuidada, porém, tem coisas que nenhuma tradução alcança, como isto aqui, tá? Como a relação entre o pescador e o sal e o sal da terra. Bom, espero que, o que vocês acharam dessa, disso aqui que eu falei, tá? Vocês podem escrever aqui, podem comentar, se forem padres, podem colocar algo a mais ou me corrigir ou dizer, ah, isso é acidental ou não, deixo aqui para a opinião de vocês, como quiserem, e aproveito para falar aqui, se vocês querem um livro com tradução, então, com texto grego, texto latino, para comparar essas escritas, essas palavras com a mesma sintaxe, tá? Nós temos aqui o nosso, o livro dos quatro evangelhos, esse livro aqui vem com o curso completo, também teremos algumas leituras especiais desse livro no curso de cultura clássica, tá? Que em breve eu mesmo farei, e, claro, todo o material que nós temos no curso de cultura clássica, já nos leva ao contexto e ao modo correto de ler esses livros, mas nós vamos ter também leituras especiais como essas aqui no curso, tá? Então, fica um convite a vocês e também para que tomem conhecimento de que nós temos aqui esse evangelho bilíngue, que é muito legal, além de ser o livro, além de termos aqui o grego original e o latim da Neo Vulgata, e também que lembra muito, quase idêntico aquilo da Vulgata, tá? Nós temos aqui uma ferramenta de estudo, sempre motiva os alunos com esse evangelho aqui, já tem mais de um vídeo do YouTube em que eu falo sobre isso, que é possível estudar grego por meio do texto latino e vale a pena, então quem aprender latim vai conseguir estudar grego com mais facilidade por ter uma ferramenta como essa aqui, que é excelente, pessoal, tá? Lembrando que os outros livros que vêm no curso de cultura, no curso completo da escola clássica, eles também são assim, bilíngues, os livros que têm escrito original grega são bilíngues, em grego e latim com uma ótima ferramenta de estudo, certo? Muito obrigado e até uma próxima!